Você sabe quais são os tipos de doenças que mais aposentam pelo INSS? Eu preparei esse vídeo para que você possa conferir em quais casos de doença é mais fácil do INSS reconhecer e liberar a aposentadoria por invalidez por serem quadros que realmente comprometem a saúde e a produtividade do segurado. Confira comigo os tipos de doenças mais comuns. E compartilhe esse vídeo para alguém que possa interessar essa informação. Meu nome é Rodolfo Acadroli, eu sou advogado especialista em Direito Previdenciário e sócio aqui da Acadroli e Maruane Advogados, escritório digital de advocacia. Obrigado a você que está nos assistindo e se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. O siga também no Instagram, que vai aparecer aqui na tela, ou clique no link na descrição. Caso tenha alguma dúvida e queira conversar sobre o seu caso específico, clique no link na descrição. Será uma honra para nós escutar você e poder lhe auxiliar da melhor maneira possível. Acadroli e Maruane Advogados, escritório digital de advocacia. A sua satisfação é a nossa. Imagino que você está aí nos assistindo, sabe que o INSS pode e deve conceder o benefício por incapacidade permanente, também conhecida como aposentadoria por invalidez, como era o nome antigo, aos segurados que tiverem a sua capacidade de trabalho comprometida. Mas você sabia que tem três tipos de doenças que são mais comuns na concessão do benefício? Vamos ao primeiro tipo, doenças osteomusculares. Essas incluem problemas como hérnias de disco, artrose, artrite, reumatoide, entre outras condições que afetam ossos, músculos, articulações e tecidos conectivos. Essas doenças podem causar incapacidade física significativa, dificultando a realização das atividades laborais. O segundo tipo são os transtornos mentais e comportamentais. Transtornos psiquiátricos, como depressão grave, transtorno bipolar, a esquizofrenia, o transtorno de estresse pós-traumático, podem levar à incapacidade para o trabalho, muitas vezes exigindo um tratamento prolongado e acompanhamento especializado. E por fim, o terceiro tipo mais comum são as doenças cardiovasculares. Condições como doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial grave e outras doenças do sistema cardiovascular, podem levar à incapacidade para o trabalho, devido à limitação funcional e ao risco de complicações graves. É importante ressaltar que essa lista não é exaustiva e que outras doenças e condições médicas também podem levar à aposentadoria por invalidez, dependendo da gravidade dos sintomas e do impacto na capacidade de trabalho do indivíduo. Além disso, vale lembrar que se você se encontra em alguma dessas situações ou em outra que ele comprometa a capacidade de trabalho, entre com o pedido de benefício e procure a ajuda de um advogado previdenciário da sua conviança. Ele é a pessoa certa para mostrar o caminho que você precisa seguir para conquistar e adquirir e ver concedido o seu benefício. Se você ficou até o final, meu muito obrigado. Não se esqueça do seu like e se você não é inscrito, inscreva-se já aqui no canal. Por hoje era isso. Caso tenha ficado com mais dúvidas, como eu falei inicialmente, clique no link da descrição e nos chame, nos acione, nos conversar sem compromisso. Conte com o nosso suporte. Somos o Escritório Digital de Advocacia. Temos clientes em todos os estados do Brasil e em mais de seis países. Será uma honra poder lhe ajudar.